E aí, pessoal? Eu sou Joel Pinheiro, aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, curta e compartilhe este vídeo aqui, vamos levando a discussão sempre mais longe. Discussão que, sim, a verdade andou meio embaixo esses dias aqui no canal, né? Eu acho que as pautas no fim de ano, neste fim de ano, pelo menos, estão muito repetitivas já. Bolsonaro falando besteira, briga com o Supremo, as discussões se repetem muito com relação à pandemia. Por isso eu resolvi fazer, então, um vídeo que não diz respeito às pautas do noticiário, e sim recomendando cinco leituras, cinco livros que eu li este ano. Lembra que a gente ficou muito mais em casa, né? Para mim, pelo menos, serviu para ler mais do que o normal. Achei isso um lado positivo. Então, eu separei cinco livros que eu li este ano aqui e que eu recomendo a todos. Alguns eu até li em inglês, mas existem versões traduzidas para o português, quando é o caso. É o caso do primeiro que eu vou recomendar. Um livro de filosofia do Leo Strauss, Natural Rights and History, Direito Natural e História. Esse Leo Strauss foi um pensador, um filósofo político de meados do século XX. Eu gosto muito da obra dele, de como ele interpreta diversos autores e filósofos do passado, procurando ali quais são os pontos constantes acerca da análise da política e da organização social. Aí, ao longo dos séculos, ele tinha uma chave da tese dele, era muito importante. Dizia o seguinte, o mundo moderno perdeu um certo entendimento da ordem social que existia na filosofia política clássica, ou seja, antiga e medieval, em consequência, mas perdeu isso. E esse livro é uma tentativa de análise desse processo, de alguns episódios, pelo menos alguns pensadores que estiveram nesse processo. Ele opõe duas coisas. Um entendimento clássico de qual era o papel da filosofia política e que partia de um ideal, que supostamente era um conhecimento, visto como racional, um conhecimento de como o homem deve ser e, portanto, de como a sociedade humana deve ser também, e com base nisso tentava traçar a forma de organização social. Isso em oposição a um outro tipo de pensamento que veio a vigorar na modernidade, que é partir do homem como ele é. O homem não é um ser que a gente vê que é direcionado a um certo modo de vida ou a prática da justiça, nem nada disso. O homem é um ser dotado de desejos, é um ser que busca o prazer e que a gente tem que organizar a ordem política, portanto, levando isso em conta e tentando organizar de maneira que ela funcione, embora cada indivíduo esteja buscando o seu prazer sem nenhuma consideração de virtude e sem nenhuma tentativa de impor ou de criar uma ordem justa com base nisso. Um autor capital, aí eu não vou descrever o livro inteiro, acho que é discussão, ele é muito rico e é um autor sempre difícil também de reduzir alguns pontos, mas a leitura que ele faz de um autor que foi fundamental nessa transição é o Hobbes. E ele tira um insight que eu nunca tinha visto, esse insight sobre o Hobbes, acho que é dele mesmo, e que é o seguinte, esse tipo de pensamento que a gente chama de hedonista, também está ligado ao atomismo, ou seja, a ver o ser humano como um conjunto de átomos e que, do ponto de vista da moral da sua busca, vive pelo prazer, o bem é equivalente ao prazer, a busca do prazer e isso resume o ser humano, não existe um dever ser, não existe uma normatividade que nos ajude muito a entender o ser humano e, portanto, a desenhar a sociedade humana, mas esse tipo de visão hedonista, ele existe desde a antiguidade, ele existe desde a antiguidade. Então, você tinha, o Epicuro, por exemplo, é um exemplo, só que nas filosofias hedonistas da antiguidade e atomistas, você tinha sempre o ser humano aí pautado ainda por uma ordem da natureza e tentando ver em si quais são os desejos naturais e que levam ao contentamento e quais não levam e isso limitava muito o escopo dessa filosofia de uma maneira que adotar uma filosofia hedonista na antiguidade, significava manter-se fora da discussão política. O epicurismo era isso, ele tinha todo um programa de vida para o indivíduo, mas ele não tinha muito o que dizer sobre a organização social. Na verdade, para o indivíduo atingir a sua felicidade, ele tinha que abrir mão um pouco disso, mesmo porque era um período da filosofia em que o filósofo não estava em alta já no papel social dele. Então, era você se desligar, você meio que fugia da sociedade. O Hobbes é quem muda isso, o Hobbes é um autor que parte dessa concepção do ser humano como um bicho em busca do prazer e formado de elementos constituintes que não obedecem a nenhuma normatividade, nenhuma forma substancial, indivíduos buscando o seu prazer e ele extrai disso consequências para a organização da sociedade. Ele é o primeiro a pegar uma filosofia hedonista, materialista, atomista e disso criar em cima dela uma filosofia política, a filosofia de dizer opa, peraí, já que está todo mundo buscando o seu prazer, de uma forma totalmente amoral, todo mundo busca o poder, inclusive, como é que a gente organiza a sociedade. E essa passou a ser a grande chave de leitura de muitos. Me estendi um pouco, mas enfim, o Leo Strauss é um autor denso, não é fácil, mas recomendo a leitura, existe em português, direito natural e história. Segundo livro, Simon Sebeg Montefiore, talvez vocês conheçam ele como o historiador que fez aquele livro sobre os Romanovs e sobre outros membros da família real russa, mas esse não, esse é Jerusalem, The Biography, Jerusalém, a biografia, também existe em português. É um livro fantástico, vocês veem que não é exatamente curto, e tem razão, porque ele é uma história, uma biografia da cidade de Jerusalém. Desde o início dela, o início dela, o pouquíssimo que a gente sabe, é pré-rei Davi, ou seja, era uma Jerusalém que nem era do povo hebraico ainda, do povo judeu, mas daí não sabemos quase nada, um aglomerado ali que existia, rei Davi também, apesar da imagem que a gente tem da Bíblia, do grande rei, das evidências históricas apontam que era um negócio muito precário e pequeno ali, ainda existiu, mas era muito, ainda uma coisa bem precária, e uma cidade que existe desde lá até hoje. E não só existe nesse tempo inteiro, como, pelo menos para o povo judeu, desde aquela antiguidade, e hoje em dia para diversos povos, para cristãos, para muçulmanos, é uma cidade central do mundo. Uma cidade sem grande importância estratégica militar, sem grandes recursos naturais, para os dias de hoje também não tem petróleo, e, no entanto, é sempre um foco de combate. Uma hora que até hoje, definir ou não definir Jerusalém como a capital de Israel é o que movimenta a política do mundo inteiro. E é uma cidade com uma história riquíssima, de monarquias e impérios antigos, persas, babilônicos, monarcas gregos que dominavam, a relação conflituosa sempre com o povo judeu, um povo que sempre teve uma noção de si como povo muito forte, que, portanto, não cedia muito facilmente, embora a história contada no Antigo Testamento por autores judeus também nem sempre bate, é uma história de uma certa casta que já busca criar uma narrativa nacional para um povo, portanto, nem sempre bate com o que a gente conhece. Na época do Império Romano também, fantástica a relação do Império Romano com os judeus e com a cidade de Jerusalém mais especificamente, foi o foco de uma rebelião, o templo judaico presente ali na cidade foi destruído pelo Império Romano, depois, mais tarde, a dominação muçulmana, as cruzadas, enfim. E hoje em dia, Israel é uma história riquíssima, é acompanhar a história do mundo, pelo menos uma boa parte do mundo, todo o Ocidente, uma parte do Oriente, uma história do mundo de um ponto de vista muito singular, um ponto de vista que a gente raramente adota. Então, recomendo fortemente esse livro, como é uma história tão vasta, o livro é grande, mas a história flui rápido, sabe? Porque são dezenas de milhares de anos, milhares de anos. Próximo. Vamos para a literatura. Eu nunca tinha lido Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. Bom, Jorge Amado dispensa apresentações, um grande escritor brasileiro, baiano, mas por que eu levanto esse livro? Esse livro me marcou porque foi inesperado, eu sempre tive preguiça de pegar Gabriela. Pô, o filme, a série, o romance, Gabriela e o... e o árabe, pô, esqueci o nome. Gabriela e o... e o... enfim. o seu Nassib, exatamente. Gabriela e Nassib. Mas o livro é muito mais do que isso. O livro Gabriela, Cravo e Canela, sim, tem a história de um romance e várias histórias pessoais que se desenvolvem num pano maior, que na verdade é o centro. Que é uma história de transformação social e mudança de poder político dentro de uma cidade, dentro de Ilhéus. temos alguma visão de um passado sem lei de Ilhéus, uma situação atual estabelecida, mas já ossificada, já em decadência, com uma elite política que já não promove mudança, necessidades concretas de mudança da sociedade e a briga política que precisa entrar nas mudanças de costume, que precisa entrar nos interesses econômicos e que acaba, em última instância, também entrando e também tendo a ver com os relacionamentos pessoais dos moradores. O Jorge Amado amarra tudo isso de uma forma espetacular. Recomendo fortemente. Gabriela, Cravo e Canela, quem não viu, quem não leu, quem só viu filme ou viu série, a história de novela que é legal também, mas ela é parte do livro só e ela não é o foco. Muito interessante. Próximo. Michel Foucault. A Coragem da Verdade. Eu nunca tinha lido Foucault antes. Esse aqui é o último curso que ele deu no Colégio de France antes de morrer. E é um livro sobre uma prática do mundo antigo, da filosofia antiga. Ele é muito voltado na antiguidade também, que era a parresia. É o ato de dizer toda a verdade. Inicialmente ligado a uma ordem política também. Você é a pessoa que diz toda a verdade para um rei, por exemplo. E diz, olha, você tem uma série de bajuladores ao seu redor, mas isso é o que está acontecendo com o reino. É algo necessário para uma sociedade sadia que exista alguém que possa, tenha coragem da verdade, de dizer isso, e que tenha, por outro lado, alguém que receba. Alguém com o vínculo de confiança o bastante para receber aquilo e não matar, ou não banir, ou não fazer, ou não tapar os ouvidos. Você tem a tirania. A tirania é uma situação que, entre outras coisas, aquele que ocupa o posto máximo, ele não ouve ninguém que diz a verdade para ele. Ele se cerca apenas de bajuladores. Por outro lado, numa ordem democrática, quando ela se degenera, daí você tem os representantes políticos que bajulam, quem que é o chefe? A população. Que apenas dizem o que a população quer ouvir. Mas se o poder está funcionando nessa lógica apenas de agradar as sensibilidades e os desejos de quem o tem, daí você pode ter certeza que a sociedade não está caminhando numa direção boa. Tem reflexões muito boas. Tem uma parte em que ele fala de uma mudança, em que essa parresia mudou, não mais para a política, mas para a vida filosófica, que foi com Sócrates. Sócrates queria você dizer a verdade para o indivíduo acerca até do estado da alma dele, e levando a uma reflexão filosófica. Tem uma aula sobre a morte de Sócrates, o diálogo do Fédon, as últimas horas de Sócrates debatendo a imortalidade da alma. É magistral a exposição que o Foucault faz. E ele até diz, dizem que todo filósofo tem que ter uma exposição sobre a morte de Sócrates. Ali ele finalmente conseguiu, acho que ele não sabia ainda, mas era o último curso que ele viria a dar, foi justamente onde ele fez isso. E depois toda uma análise do movimento filosófico cínico da antiguidade. Também filósofos que rompiam com os preceitos da convenção, até do pudor básico, e viviam uma vida totalmente fora dos padrões sociais, mas justamente numa busca radical pela autenticidade, pela verdade. É bastante interessante, recomendo. Tem partes um pouco mais maçantes, outras menos, mas se você se interessa por isso, está recomendado. E por fim, para acabar, uma leitura de um tema que me interessa muito também, Cabenguele Munanga, rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Esse é um tema que eu acho fundamental sobre a identidade brasileira. E é um tema que está no centro do debate hoje em dia. A gente vê o Brasil como um país que tem esse valor da mestiçagem, produzindo um novo povo, ou isso é, antes de tudo, uma enganação, e que, no fundo, a gente deveria tentar promover a distinção, uma divisão racial mais profunda no Brasil para levar a lutas e mudanças que a sociedade precisa. O Cabenguele Munanga está nesse segundo time. Eu não. Mas eu acho que é uma leitura muito elucidativa, porque ele, primeiro, não é alguém que nega o fenômeno da mestiçagem, como alguns buscam, e, portanto, a divisão do Brasil entre brancos e negros para ele é uma identidade política que tem que ser buscada, mas não quer dizer que o Brasil seja, então, de fato, apenas dois grupos, dois polos ali, mas ele acha que para a mobilização política isso é importante, e ele dialoga com outros autores, como Darcy Ribeiro, aí sim, um expoente da primeira posição que eu falei, a mestiçagem como a grande força brasileira. E o Munanga mostra, eu acho que ele adota, às vezes, um caminho mais fácil de pegar quem foram os teóricos da mestiçagem branqueadora, lá do início do século XX, que vê a mestiçagem como um caminho para acabar com os negros do Brasil, de fato, uma coisa horrível, ele pega aquilo e aquele é, muitas vezes, o inimigo, o adversário e todo o discurso da mestiçagem seria, no fundo, um jeito de manter dormentes as guerras e as reivindicações justas contra o racismo e sobre a desigualdade que vigora entre as raças no Brasil. Eu discordo dele em alguns pontos, mas é uma leitura muito com dados, com argumentos, e tem um último ensaio, esse livro é dos anos 90, mas tem um último ensaio da edição de 2019, que é essa que está nas livrarias, que ele dialoga com obras mais recentes também, enfim, acho que vale a pena como parte dessa discussão, a discussão racial no Brasil está pegando com tudo, e o Munanga, um autor, um professor que já está há algumas décadas tratando desse tema com bastante conhecimento, seja para discordar ou concordar, acho que vale muito a pena ser lido. eu estou mais do lado do Darcy Ribeiro, do lado de que vê como a criação de um novo povo, forjado sim em meio a muitas injustiças, é claro, mas que formou-se e pode-se formar um novo povo, que ainda exige muita luta, facilmente esse discurso vira um jeito de apagar a realidade do racismo e das injustiças, mas não necessariamente, não necessariamente, e me parece que se o Brasil deixar caminhar, porque o Munanga fala explicitamente, construir uma sociedade pluriétnica, imagina você, o plurirracial, imagina você um país que é uma etnia só, um povo só, você quebrar em dois ou fragmentar em mais, a maioridade das Balcãs aqui no Brasil, a gente, acho que certamente a gente não precisa disso, mas eu entendo aquilo que ele critica e acho que no mínimo é uma argumentação que vale a pena ser estudada e ser lida. Gente, por hoje é isso, os vídeos voltam essa semana com temas um pouco menos ligados ao noticiário também, ninguém aguenta mais tanta discussão de Covid e Bolsonaro e estamos nos aproximando do fim do ano, de um ano muito difícil, espero que essas minhas pequenas recomendações de leitura possam animar alguns de vocês também. É isso aí.